Unanimidade não existe mesmo, você tem que tirar o Lula como exemplo, o cara que foi quase 80% de aceitação e acabou preso, então a gente usa essas coisas como exemplo também, num dia você tá no topo, num outro dia você tá no fundo do poço, no fundo de uma cela, o cara era o herói do povo, em 10 anos ele passou a ser um bandido. Esse é o Brasil, memória curta, a gente tem que saber em que mundo a gente vive, não dá pra romantizar tudo, sabe? Às vezes é bélico, muitas vezes é bélico, é uma guerra filosófica, é uma guerra ideológica e muitas vezes físico também.